Pessoal, vamos falar sobre o caso sério aqui do Telegram, Humble e o Alexandre de Moraes. As plataformas se recusaram a cumprir a ordem do Alexandre de Moraes. O que será que vai acontecer a partir disso? Será que há uma esperança de acabar com essa onda de censura? Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Urubu do Pix Libertário, Peter Não Cabe na Cadeira do Avião e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Telegram recebeu a ordem, o Telegram, o Rumble, junto com o Twitter, com a turma toda, recebeu a ordem para bloquear uma série de perfis. A gente falou sobre isso há algum tempo atrás. Perfis, inclusive, do Nicolas Ferreira, que é o deputado federal mais eleito, mais votado no Brasil inteiro, eleito para essa legislatura agora. E mais uma série de pessoas também, a gente já falou sobre isso. E o Telegram respondeu para o Alexandre de Moraes dizendo que não, não vai obedecer isso não, porque acha um absurdo, que não tem nenhum evento, nada que possa indicar que realmente o Nicolas descumpriu alguma lei ou fez alguma coisa errada. E, de fato, esse é o grande problema. Essas ações do Alexandre de Moraes, algumas vezes, até tem alguns perfis que realmente estão provocando alguma coisa ou ameaçando alguma pessoa, mas a verdade é que isso já tem exagerado. Por quê? Por que tem exagerado? Porque, lembra, o objetivo do Alexandre de Moraes, o objetivo da cúpula esquerdista lá de Brasília, da elite aristocrática política de Brasília, é eliminar o bolsonarismo. Então, eles querem atingir o pessoal mais alto, o pessoal que tem os deputados eleitos, os ex-ministros do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. Então, eles têm forçado a barra para subir. Tem um caso, por exemplo, de três parlamentares bolsonaristas que parece que fizeram mesmo comentários elogiosos no dia 8, lá dos atos golpistas lá. E aí, realmente, esse caso desses deputados eu acho mais complicado, mas não foi o caso do Nicolas Ferreira. De forma alguma ele fez isso. Aliás, ele e outros também que foram silenciados da mesma forma. Mas aqui a grande coisa é, a plataforma se recusou a bloquear o canal e fez uma resposta explicando que ela não pode cumprir aquela ordem porque é uma ordem injusta. É uma ordem que não faz sentido. Não tem a explicação do porquê que ele teria cumprido, que ele teria gerado isso daí. E isso é uma coisa muito importante, porque eu falo para vocês, esse é o grande medo de todo juiz. Todo juiz tem muito poder na caneta. Na caneta ele tem poder para caramba. Mas no final das contas, quando as pessoas começam a descumprir a ordem do juiz, e quando o juiz gera muitas ordens absurdas, isso vai acabar acontecendo uma hora ou outra, o juiz fica sem nada, porque ele só tem a caneta, não tem mais nada que ele possa fazer ali. Bom, aconteceu isso com o Telegram e aconteceu também com o Rumble, porque o Rumble também foi chamado a tirar o canal do Monarque do ar. Só que o canal do Monarque continua funcionando. Ele continua lá, continua fazendo os programas dele. É lógico, isso vai gerar algum tipo de consequência. Para o Telegram, já gerou uma multa de 1 milhão e 200 mil reais por descumprir a ordem do Moraes e não ter bloqueado a conta do Nicolas Ferreira. O que eu acho que vai acontecer aqui? Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas o fato é que o Rumble, se ele quiser, ele não paga essa multa, porque no final das contas, ele não tem escritório aqui no Brasil. Mesmo ele nomeou um advogado que é o representante dele aqui, mas ele não tem nenhum bem aqui, não tem nenhuma conta bancária aqui no Brasil. Então, vamos supor que o Telegram continue não cumprindo e o Alexandre de Moraes botando multa cada vez mais alta. Ok, multa alta para caramba. Mas e aí? Como é que faz para cumprir esse negócio? Não vai ter como. O Telegram não tem escritório aqui no Brasil. Então, essa multa de 1,2 milhões de reais, eu não sei, pode ser que o Telegram resolva obedecer, baixar a cabeça, tirar o Nicolas e pagar a multa, não temos uma posição sobre isso ainda, mas se ele pode também não pagar e aí você vai ter essa visão do que eu falo, que o poder do juiz é muito grande, mas é um poder só de caneta, não tem poder de fazer as coisas acontecerem de fato. Quando ele começa a dar ordens absurdas, uma hora as pessoas vão parar de obedecer essas ordens. É por isso que se recomenda sempre ao juiz muita cautela, muita parcimônia. A ideia de um juiz é resolver o problema, é acalmar as partes que estão em briga, não é sair perseguindo pessoas. E, bom, vamos supor que chega ao ponto de que, lógico, o Alexandre de Moraes pode fazer isso, bloquear o Telegram no Brasil. Então, isso é uma coisa que ele pode fazer também. Ele pode chegar ao ponto de que, ah, não, o Telegram não está pagando a multa, não está fazendo isso, então eu vou bloquear o Telegram no Brasil. Ele pode fazer isso? Lógico que pode fazer isso. Então, é mais aquele negócio. Se chegar a isso, vocês sabem, VPN serve para esse tipo de coisa. Eu tenho usado sempre VPN aqui. Eu já boto a VPN aqui em mim. Eu já ligo quando eu ligo o micro, eu já estou em Miami, nem entro na internet mais aqui do Brasil. É um pouquinho mais lento, mas se você tiver uma boa internet, não tem problema nenhum, não. É perfeitamente razoável. Eu não aconselho você a fazer isso se você estiver jogando aqueles joguinhos que o tempo seja um fator crucial. Mas fora isso, para navegar na internet, você nem sente a diferença. E eu vou continuar publicando as coisas no Rumble, naturalmente, mesmo que o Rumble esteja proibido aqui no Brasil, esteja com esse bloqueio aqui no Brasil, porque eu imagino que vai acabar chegando neste ponto. O que vai acabar acontecendo é isso. Vamos ver até onde vai essa sanha punitiva do Alexandre de Moraes, totalmente despropositada. O que eles têm se amarrado é nessa ideia totalmente errada, essa leitura incompleta do que disse o Karl Popper. O Karl Popper é o cara que falou sobre o paradoxo da tolerância. Mas no que ele se refere ali, não se pode ser tolerante em termos físicos com pessoas intolerantes do ponto de vista físico. Ou seja, pessoas que ameaçam as outras, que entram em guerra com as outras, que agridem as outras, você não pode ser tolerante com esse tipo de gente. É o caso, por exemplo, da invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não pode ser tolerante com o russo, não. Tem que ser intolerante mesmo. Por quê? Porque eles foram agressores. Eles estão sendo intolerantes nesse caso. Em momento algum, Popper se referia à mensagem, à palavra, a você evitar que as pessoas falem alguma coisa porque você considera aquilo intolerante. Porque senão fica muito fácil você censurar qualquer pessoa. É só você dizer que o que aquela pessoa está dizendo é intolerante e pronto, eu posso bloquear você, posso censurar você. Não faz sentido nenhum isso daí. Eu fiz um vídeo até sobre isso, lá no Visão Libertária, explicando essa questão do paradoxo da tolerância de Karl Popper. Karl Popper era socialista, mas ele tinha uma visão mais libertária da esquerda. Então ele tinha essa visão da liberdade de expressão como algo importante. Aliás, a esquerda, historicamente, sempre foi a favor da liberdade de expressão. Me causa muita estranheza ver tanta gente da esquerda agora criticando a liberdade de expressão. E usando esse tipo de coisa. Ser tolerante com intolerantes e coisas... Não, do ponto de vista físico, sim, eu concordo. É o PNA isso que ele está dizendo. Mas do ponto de vista de ideias, de debate de ideias, de falas, não era isso que o Karl Popper se referia no paradoxo dele. E é um absurdo. É aquilo que eu falei pra vocês. É um grande erro você dizer que, ah, não se pode atacar a democracia. Não, ao contrário. O que distingue um regime democrático de um regime ditatorial, de um regime autárquico, é justamente o fato de que você pode atacar o seu próprio regime. Você pode criticar o seu próprio regime. Não pode atacar fisicamente. Não pode ir pra vias de fato. Mas falar contra, criticar, você pode a qualquer momento. Levantar cartaz criticando o governo. O governo, entenda, o governo como um todo, né? O STF, judiciário, qualquer órgão do governo, que você pode criticar qualquer coisa. Você deve poder criticar mesmo a própria democracia. É isso que distingue ela dos outros regimes. Por quê? O que mais tem por aí é ditadura com o nome de democracia. Se basta você dizer que o nome do regime é democracia e aí não pode ser criticado porque seria uma crítica à democracia, você não quer dizer nada. A Coreia do Norte, ela se diz uma república democrática. E lá você não pode criticar nada do regime. Cuba se diz uma democracia. E lá você não pode criticar nada do regime que você está tentando contra as instituições democráticas. Olha só como é a mesma coisa que fala o STF. Ou seja, isso é um absurdo. Não. A democracia existe exatamente quando você pode criticar qualquer coisa. Inclusive a própria democracia. Enfim. Esse aqui é o grande erro do Gilmar. E outra coisa que está acontecendo é que está começando a ficar feio esse negócio para o Alexandre de Moraes lá fora. A gente já falou sobre vários artigos de jornais falando sobre isso, sobre a preocupação que está havendo lá fora porque o pessoal está começando a perceber que aqui no Brasil a situação está realmente saindo do controle. Esse negócio passou muito do controle. Havia antes uma justificativa do tipo ah, o Bolsonaro vai dar um golpe, não vai sair do poder e coisa e tal. E agora? Qual a justificativa que tem? O Bolsonaro saiu, não fez nada, o Lula entrou. E aí? Por que continua essa agressão absurda? Eu concordo. O dia 8, o ato dos golpistas lá no dia 8 foi terrível isso. Foi algo que eu... Tanto que eu critico esse pessoal chamando de golpista justamente porque eles prejudicaram tanto o bolsonarismo à direita, o pessoal conservador, prejudicaram tanto esse pessoal que a gente tem que isolar esse povo mesmo. Não, esse pessoal que estava lá eu não quero nenhuma ligação com eles não. Mas, de qualquer forma, não justifica aquilo ali. Foi muito grave, foi muito sério, mas não é, não tinha como derrubar o Estado ali. Não faz sentido esse tipo de coisa. E o que o Gazeta do Povo está trazendo justamente isso, né? Essas ações do Alexandre de Moraes estão cada vez mais corroendo, estão reverberando com uma intensidade muito grande na opinião pública internacional. O pessoal, talvez, lá fora, seja começando a ver o que a gente já fala aqui há muito tempo. Eu já falo desde 2020 dessa escalada autoritária. Começou em 2019, em 2020 a coisa ficou mais séria, cada vez pior, Alexandre de Moraes tomando cada vez mais decisões sem nenhuma base legal, sem nenhuma justificativa constitucional, sem ter o devido processo legal, sem nada. Essa desculpa de que, ah, podemos fazer qualquer coisa para salvar a democracia, é um problema, porque no momento que você deixou de respeitar o devido processo legal, você já não é mais uma democracia. Então você está protegendo o quê no final das contas? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e aí e aí e aí e aí